A Polícia Militar também tem o seu lado social. Foi lançada uma campanha para ajudar a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer e é claro que a Saudades FM não poderia ficar de fora de uma causa tão justa e claro que nós vamos apoiar a Polícia Militar nisso. Estou com o Capitão Zequeto, que ele vai falar todos os detalhes sobre essa arrecadação. Capitão Zequeto, a arrecadação de alimentos para a Associação do Câncer aqui de Matão. De onde que surgiu essa ideia? Por que a Polícia Militar resolveu se engajar a essa causa? A Polícia Militar cumprindo sua responsabilidade social, não apenas de prevenir, de prender, de atuar realmente ali na parte criminal específica. A gente procura apoiar associações que fazem um excelente trabalho na ajuda ao próximo. E sabedores das necessidades da Associação de Combate ao Câncer, especialmente na parte de refeição que eles têm que fazer lá para as mulheres que estão acometidas por algum problema e precisando dessa ajuda, nós aderimos, igualmente há outros anos, a essa campanha. E como vai funcionar? Para a população saber o que deve ser entregue, qualquer item que faz parte da cita básica. Em especial, os itens de arroz, feijão, óleo, aquilo que se usa para fazer o almoço e a janta. É esses itens que eles estão mais existindo. O número de refeições lá é muito grande. Não precisa nem falar que a pessoa que vai lá está com um problema. Então, ela precisa, pelo menos, se alimentar bem. Como vai funcionar? Durante esse mês de novembro e o mês de dezembro todo, até o dia 31 de dezembro, a quarta companhia é um posto de recordação fixo, constante. Então, pode vir aqui e chamar alguém que estiver trabalhando aqui dentro do quartel, e fala, olha, vim trazer a minha doação. Só durante o expediente. Observar aquele sábado e domingo, não, porque é fechada a cozinha. Então, durante o expediente da semana, pode vir e entregar aqui na quarta companhia. E uma mobilização vai ser feita agora dia 9, quarta-feira, das 7 às 9 da manhã, lá na Mata do Bosque. A nossa base móvel vai ficar parada por lá, para receber de quem não puder vir até o centro, ou de quem estiver passando por lá, aproveitando a época do pagamento, e quiser deixar por lá a sua doação, vai estar lá pela Mata do Bosque, das 7 às 9 da manhã, apenas. E depois, o resto do dia aqui na companhia. É um trabalho que, julgado muito importante, tem ajudado muita gente aqui na cidade, em especial quem está com alguma enfermidade. Lembrando que terá esse ponto, das 7 da manhã às 9 da manhã, que é o horário do Bom Dia Matão, que a gente vai ficar fazendo chamadas, a rádio vai ficar fazendo chamadas toda hora. Mas se alguém estiver passando por esse horário aqui pelo centro, quiser parar aqui no batalhão, também pode? Também pode, não há problema. Não tem que ir para lá especificamente só fazer entrega. Se estiver passando por aqui, ou é caminho do trabalho por aqui, pode parar aqui na companhia, das 7 às 9 também, ou até no decorrer do dia, e deixar a sua doação por aqui também. Funciona das 9 até as 18. Na quarta-feira tem o meio expediente, mas é ininterrupto. Sempre tem gente de manhã ou à tarde. Tem que cobrir o dia todo. Então, das 9 às 18, só não vale nos feriados e nos pontos atuativos. Como disse o capitão Zequeto, o dia D dessa campanha, começa na quarta-feira agora, a partir das 7 horas da manhã. Frente a isso, viemos aqui na Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, onde vamos conversar com a Patrícia, voluntária, e ela vai explicar para você quais são realmente os alimentos que eles mais necessitam. Patrícia, lembrando, esta campanha é para arrecadar alimentos não perecíveis, que é algo que vocês estão precisando muito, né? Sim, Carol, a necessidade básica da alimentação. Então, é muito útil, nós estamos precisando de mais. A associação já vem há algum tempo sem essa alimentação. As famílias estão muito carentes de alimentação, como está passando o país por todo esse problema, essa deficiência financeira está atingindo a todos. Então, você imagina um pai de família parado, o problema com o INSS que não vem, o pagamento até vir. Então, nós estamos aí empenhados juntamente, né? Que a Polícia Militar nos deu essa abertura. Nós estamos aqui da associação para agradecê-los imensamente, essa cooperação, né? Da polícia. E eu conto com a colaboração dos alimentos que fazem parte de uma cesta básica. Arroz, feijão, óleo, o açúcar, que é muito bem-vindo, macarrão, como você disse, e tudo que você achar que pode tocar no seu coração, que é bem-vindo.